Cerâmica Cerâmica Teus bravos jogadores Cerâmica Teus bravos jogadores Cerâmica Teus bravos jogadores Cerâmica Teus bravos jogadores Preto Verde Amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Preto Verde Amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Cerâmica Cerâmica Team de valor És nosso guerreiro Tricolor Solo de grandes Pelhadores Obrados por teus bravos jogadores Cerâmica Team de valor És nosso guerreiro Tricolor Solo Solo de grandes Pelhadores Obrados por teus bravos jogadores Preto Verde Amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão Preto Preto Verde Amarelo Bate nosso coração A tradição É a nossa raça Cerâmica Pra sempre campeão A tradição Legenda Adriana Zanotto